Vereadora Soninha Francine ou Sônia Francine Gaspar Marmo, tudo bem? Não tá não. Vereadora, eu cheguei a enaltecer Vossa Excelência. Eu cheguei a achar que você seria uma diferença e a sua inteligência e capacidade demonstraria o que eu tava pregando, que você valia a pena e não vale. Você como vereadora é uma decepção, você como gestora é uma decepção, você como política é uma decepção. Fala muito, faz pouco. E uma coisa eu tenho que admitir, a senhora sabe usar palavras. Dito isso, sabe enganar. Por isso que eu dei pra senhora o título e a medalha Cidadão Safado. Porque a senhora enganou seu eleitor e acabou sendo enganada pelo prefeito Dória. É assim que funciona o sistema. Se você não tem essência e decência, você acaba vítima de você mesmo. Mas eu tô fazendo esse vídeo não é pra falar mal de Vossa Senhoria. É pra falar a verdade. Doa a quem doer. Inclusive falei pra quem eu gosto muito e tive que falar o que eu vou falar agora pra Vossa Excelência. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, a nobre vereadora, a face de um otário que denunciou a imoralidade da Câmara e conquistou o título de cidadão otário. Por todos os vereadores, incluindo a senhora. Eu lhe concedi o título cidadão safado e a senhora, assim como todos, me concedeu o título cidadão otário. Esse cidadão sou eu, vereador. Esse cidadão sou eu. Coloquei até na rede. Tá na rede. Título cidadão otário com foto e tudo. Não acredita? Eu vou provar com decência e vou desafiar a sua inteligência. Eu fui o responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores. Mas ao invés de imoralidade, o que se consolidou foi a safadeza. Vocês aumentaram duas vezes a verba de gabinete. Uma naturalmente, como ocorre todo ano, pelo ato de mesa 1376. E o outro pela denúncia, a PL 362 de 2017. Vocês enganaram o Ministério Público, burlando a lei por prerrogativa. E o que era para ser a vitória do povo paulistano, se consolidou na maior derrota do munícipe de São Paulo. E os comissionados, que eram para ter os salários reajustados à realidade, mantiveram lá em cima, no topo da cadeia alimentar salarial. Parabéns, vereadora. Parabéns à senhora e aos seus assessores. Vou agora mostrar pelo seu gabinete essa afirmativa. A sua assessora, o seu agora chefe de gabinete, Leonardo William Casalsantos, teve aumentado a base salarial dele para 18.891, mais do que ganha a vereadora na atualidade. O seu agora assessor especial legislativo, o senhor Adelso de Sameira, recebia até maio 5.203 reais, passou a ganhar 6.260 mil reais a mais. A sua agora assessora especial legislativa, Dona Cristiane Alves Rodrigues, ganhava até maio 2.900, passou a ganhar 6.200, 3.300 reais a mais. Graças à minha pessoa, você agora tem uma nova assessora de gabinete, Dona Adalva Conceição Vieira Cubas, ganhando 4.600 reais. O seu agora assessor especial parlamentar, o senhor Denilson Peroso, ganhava até maio 5.000 reais, passou a ganhar 9.300, 4.300 reais a mais. O seu agora assessor especial legislativo, o senhor Eliseu Ferraz Santoni, ganhava até maio 4.100 reais, passou a ganhar 6.200, 2.100 reais a mais. A sua assessora especial parlamentar agora, Dona Glaucia Helena Dias Gonçalves, ganhava até maio 2.900 reais, passou a ganhar 9.300, 6.400 de aumento. A sua agora assessora especial legislativo, Dona Ione Pedraza, ganhava até maio 4.300, passou a ganhar 6.200, 1.900 reais a mais. Graças à minha pessoa, a sua agora tem uma nova assessora, Dona Isabela Marques Comis de Melo, ganhando 7.000 reais. Para por aí? Não, vereadora. O seu coordenador especial legislativo, o senhor Rafael Magueta da Cunha, ganhava até maio 8.900 reais, passou a ganhar 16.700, 7.400 reais a mais. O seu assessor parlamentar, o senhor Roberto Rosa, ganhava até maio 7.000 reais, passou a ganhar 8.600, 1.600 reais a mais. O seu agora coordenador especial legislativo, o senhor Ronaldo Araújo Paixão, ganhava até maio 11.900, passou a ganhar 16.432, 4.497 reais a mais. O seu assessor especial legislativo, o senhor Severino Ramos de Santos Ferreira, ganhava até maio 3.900 reais, passou a ganhar 6.200, 2.300 reais a mais. Não, nada ruim, que não possa ficar pior. O seu coordenador especial legislativo, o senhor Silvio Roberto Daidoni Jr., ganhava até maio 10.700, passou a ganhar 16.432, 5.600 reais a mais. Fica uma pergunta, vereadora. Que moral a senhora tem para falar comigo? Que moral. Mas a verdade é uma só. A verdade é uma só. Qualquer um de vocês, dessa lista, ou a própria vereadora, pode dizer na minha cara, em alto e bom som. O otário! E o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça. E o último plano é necessário. O máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça.